olá pessoal galerinha do youtube hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de The Sims Freeplay sim pessoal e hoje eu vou fazer mais um tour pela casa que eu construí para um de vocês que eu já escolhi qual que vai se mudar para cá já está aqui né só que está dormindo só que vai ser surpresa vou falar só no finalzinho do vídeo então já em relação, bora para o vídeo então pessoal essa casa eu não tipo eu não queria ela assim pensando eu vi um vídeo do canal que eu gosto chamada Leska H-T-T-A que eu vou deixar o link do vídeo dela que ela ensina para fazer essa casa linda maravilhosa não é dessa cor mas eu que pintei e dessa cor porque eu quis ok pessoal mas eu vou deixar o link do vídeo dela que ela ensina para fazer essa casa para vocês para fazerem uma cidade de vocês para os seus cinza ou para você mesmo né aí eu vou deixar aqui o link então agora só bora para o vídeo então pessoal essa casa é muito bonita tá então a gente tem aqui na entrada já começa com as piscinas e essa aqui é o terreno da mazã do ídolo adolescente tá bom pessoal aqui temos a piscina em formato TL e essa piscina que eu acho que é o formato do Win aqui nesse canto enorme temos algumas decorações que eu talvez se eu quiser eu posso enfiar algumas outras decorações e simplificações de decoração que fora que é bem grande esse terreno temos essa planta com algumas florzinhas enfiadas dentro né bem fofinho uns negocinho que solta fogo já é difícil também temos essa luminária muito linda e show de bola e também temos essa plantinha né com a hidromassagem e esse banco aqui que eu adoro botar ele para decoração porque ele é bem bonitinho daí entrando aqui temos essas plantas né os arbustos com esse arco de flores azuis com brancas entrando já entramos aqui estamos ficando com a sala de estar né aqui temos esse enorme sofá luxuoso e lindo super chique com a tv né eu tentei colocar uma tv bem grande mas por causa dessas janelas aqui de vidro não deu então eu escolho essa daqui mesmo daí tem esse relógio bem bonito aqui com o tapete e esse porta casaco chapéu bolsa com esse radiozinho aqui tem o celular um cd e microfone para cantar e não gosta de cantar aqui temos o escritório porque é youtuber da opção enfim né é um escritório bem pequeno mas bem bonito é vermelho os móveis eu botei um pouco mais eu exagerei um pouco no preto com branco essas coisas meio tipo gótico assim parecido bem e temos o computador né bem lindo com a câmera de vídeo para gravar e o rádio ai também tem um telefone aqui bem cantinho pessoal aqui temos a sala de jantar né ela é enorme né daí eu coloco como ela é grande eu tinha que ir colocando só uma mesa com as cadeiras mas eu pensei porque ela é muito grande essa sala de jantar então eu resolvi colocar duas mesas com muitas e muitas cadeiras até para fazer um baita de um jantar ai o relógio está bem aqui bem nos cantos ai peraí as plantas estavam aqui ai por favor e depois da sala de jantar temos a cozinha bem bonita eu achei que ficou bem legal a cozinha porque eu coloquei essas duas bancadinhas porque eu adoro colocar duas porque fica um tipo de charme moderno daí também tem os eletrodomésticos fogão eu adoro esses armários aqui da nova atualização pessoal porque eles podem dar para colocar coisa embaixo que é muito legal e que os outros armários aqui do jogo não dá daí temos a fruteira né com esse fogão eu coloquei duas e parece que tem quatro mas esse fogão sobrevete não funciona de verdade é só esse daqui que eu coloquei que funciona aqui também temos a escada que vai para o segundo andar essa casa é de três andares ah eu esqueci de mostrar aqui pessoal que também tem um suporte de revistas que tem algumas revistas para ficar lendo aqui também e subindo para o segundo andar também temos outra escada que vai para o terceiro e aqui é tipo um corredorzinho e também tem mais um corredor aqui tá aqui é o quarto né da nossa sim youtuber que está aqui dormindo como eu falei a surpresa eu vou falar no finalzinho mas já pela cor do cabelo vocês talvez consigam adivinhar aqui temos umas dessas mesinhas né com um livro ou revista em baixo né não sei aqui eu coloquei esse pratinho meio que um prato né com acho que duas lâmpadas um vaso de flor um vasinho com um palito dentro não sei e um creme aqui do outro lado é só revistas e aqui é o prêmio de melhor youtuber do mundo que ela ganhou né ela agora está aqui no quarto é para deixar bem bonito o quarto todo enfeitado de hoje aqui tem a cadeirinha dela para ela sentar pensar um pouco né no dia aqui temos a penteadeira super linda aqui temos a suíte mini suíte eu já coloquei uma banheira mas é banheiro do spa mas eu pensei que ela é muito grande pode ocupar muito espaço do banheiro então eu coloquei o box mesmo tá daí tem o suporte de roupão a pia e o chuveiro com o tapete e essas coisas aqui nesse próximo corredorzinho deixei aqui uma salinha pequena só com essas duas cadeiras e lareira de flauta para saquecer um pouco aqui fica o closet bem pequenininho mas bem fofinho temos os espelhos né e aqui fica onde tem os casacos e os outros casaquinhos com as blusas mais velhas assim aqui tem os dois guarda roupa onde ela guarda um monte de bolsa meio que igual e também aqui temos os sapatos que ela escolhe aqui tem um quartinho de bebê caso um dia essa youtuber tenha filhos né e tiver marido tem um filho então ela pode atentar uma das crianças ela quiser né daí eu já deixei pronta um quartinho um dia né caso ela tenha uma amiga que tem filho a amiga vem na casa dela fazer uma visita almoçar a gente tá aqui né fazer um monte de coisa aqui talvez na casa dela e traz as filhas daí ela coloca aqui no quartinho aqui tem um banheiro básico o que um bebê precisaria que é o trocador de fralda e a banheira um banheiro mais básico aqui também temos essa sacada que só tem uma mesinha né bem legal azul essas cadeirinhas bem fofinhas e as duas fotos aqui pra decoração gente posso também extrair eu construí o outro aqui mas não sei acho que tá bugado não sei mas aqui não tem problema e aqui vamos pro terceiro andar aqui no terceiro andar tem um dia temos um quartinho de crianças para duas crianças no caso também ela tem amiga que tem filhas duas meninas crianças ela deixa as filhas posarem aqui na casa delas e as filhas dormem aqui nesse quartinho que é bem assim tem decoração só alguns brinquedinhos bem simples os do básico e o banheiro que também é o mais básico para uma criança que é o vaso sanitário que ela usa e as banheiras aqui temos um outro quarto ai eu esqueci de mostrar que também tem um corredor uma coisa cara o corredor que eu faço bem básico e esse quarto também ficou bem basiquinho eu não quis decorar muito daí temos essa cama com os dois criados mudos né que só tem uma pilha de revista e o outro não tem nada pessoal tava com meio que preguiça de fazer um monte de decoração na casa assim mas eu achei que ficou bem legal o resultado aqui temos a pintadeira né a máscara desse quarto aqui temos essa área né que é tipo um negocinho daqueles que é para decoração que você pode ver a planta e aqui gente isso parece um quartinho de hospital sério mas eu tipo que tentei meio que fazer assim um quarto para os empregados tipo se ela quiser ela não tem vida ela tipo contrata a babá contrata uma cozinheira para né fazer a comida da filha fazer a comida dela se ela está de ferro se ela está meio mal né da gravidez quando teve as filhas e daí ela contrata uma babá a babá ela posa aqui né toda noite e aí ela dorme aqui no quartinho se tem cozinha né e os outros e qualquer tipo de empregado tipo faxineira dá-me aqui tem quatro camas dá para quatro empregados então como eu falei pessoal eu disse que ia revelar o nome dessa super mega youtuber no final do vídeo que vocês vão longo do vídeo só pela cor do cabelo deve ser adivinhado mas aqui temos duas pessoas que tem cabelo assim um castanho mas uma tem castanho escuro e a outra meio clarinho e é nosso youtuber vai esperar se deixa acordar aqui ela e gente a nossa youtuber que mora nessa casa é da jaque sims sim pessoal é a jaque do canal jaque sims ok ela que vai morrer nessa casa muito linda maravilhosa como disse eu vou deixar o link do vídeo do canal da Lesca bem aqui e ela não ensinou só essa casa ela tem vários tutoriais de casa e muitos vídeos maneiríssimos que vocês vão amar só de ver e vocês passam lá no canal dela aproveita e se inscreva deixa o like e deixa o like lá também e também ative o sininho lá no canal dela pra não perder nenhum vídeo que ela postar e o meu também né lógico e também pessoal ela faz vários vídeos como eu falei pra vocês vocês vão amar cada tutorial dela que ela faz tudo bem rapidinho meio rápido né as vezes e ela começa o vídeo com algumas coisinhas já pronta na casa ela só dá as medidas pra nós e daí a gente vai criando e daí ela começa o vídeo e vai terminando o resto da casa que ela não termina com a gente porque ela faz metade sim da casa dá as medidas pra nós a gente constrói dá uma pausa né antes de construir né as medidas do tamanho da casa como ela ensina e daí a gente tira tira do pause e começa a ver o vídeo e é super legal gente me interessa em mim eu adoro cada vídeo que ela posta todos os vídeos dela são muito lindos e super legais então era só isso que eu queria mostrar pra vocês ai pessoal eu queria dar um recado rapidinho que eu já dei no outro vídeo que eu mostrei pela casa da minha amiga e BFF né minha amiga Leticia gamer oficial também tenho várias outras amigas né mas eu gostei essa daqui dela porque por enquanto ela é acho que é uma única amiga que eu tenho aqui e eu não juro mas enfim o recado que eu quero dar não é esse o recado que eu quero dar é assim pessoal se vocês querem que eu construa uma casa pra vocês no The Sims é só vocês me falarem que eu vou construir uma casa o mínimo que eu puder até eu posso dar a aula se eu quiser eu posso construir um mínimo que seja doutoria tutorial que a Lesca ensina lá no canal dela que ela como eu falei ela faz vários vídeos assim então espero que vocês gostem do vídeo dela que eu vou ensinar muito melhor pra vocês tá e que vocês se divertam vendo os vídeos dela que vocês gostam se vocês gostaram no meu vídeo de hoje deixe seu like no vídeo e compartilhe com as amigas nas redes sociais e bye bye pessoal até o próximo vídeo